Já em Lisboa, nos Olivais, um restaurante foi também assaltado. Os suspeitos partiram a montra e levaram o dinheiro da caixa registadora. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira nesta praça nos Olivais, na zona oriental de Lisboa. Ninguém se apercebeu. Terão sido os agentes da PSP que faziam uma ronda pela zona, que detectaram o estabelecimento com o vidro partido. Feitas algumas diligências e após os polícias contactarem o proprietário, confirmou-se que o restaurante tinha sido alvo de um assalto. Os suspeitos partiram a montra com uma pedra e invadiram o estabelecimento. Da caixa registadora roubaram 70 euros. A PSP investiga o que aconteceu, mas não há para já suspeitos identificados. A PSP investiga o que aconteceu, mas não há para já seus carros.